Minha vida foi um livro aberto Eu contei pra você os meus segredos Acreditei que era amor Achei tá fazendo tudo certo Eu fui tão ousado e verdadeiro Mas você me enganou Sofri, chorei, mas a dor passou O tempo curou Você perdeu, se arrependeu Me viu com a outra pessoa Achou que eu ia ficar à toa Vai pro fim da fila Perdeu sua vaga Não valorizou A concorrência chegou Vai pro fim da fila Perdeu sua vaga Desconsiderou Arranjei outro amor Minha vida foi um livro aberto Eu contei pra você os meus segredos Acreditei que era amor Achei tá fazendo tudo certo Eu fui tão ousado e verdadeiro Mas você me enganou Sofri, chorei, mas a dor passou O tempo curou Você perdeu, se arrependeu Me viu com a outra pessoa Me viu com a outra pessoa Achou que eu ia ficar à toa Vai pro fim da fila Perdeu sua vaga Não valorizou A concorrência chegou Vai pro fim da fila Vai pro fim da fila Vai pro fim da fila Perdeu sua vaga Desconsiderou Arranjei outro amor Minha vida foi um livro aberto Vai pro fim da fila Vai pro fim da fila Perdeu sua vaga Não valorizou A concorrência chegou A concorrência chegou